Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. O que o ouvido nunca escutou e o coração nunca sentiu, é o que Deus nos preparou. O que o ouvido nunca escutou e o coração nunca escutou e o coração nunca escutou e o coração nunca escutou. O que o ouvido nunca escutou e o coração nunca escutou e o coração nunca escutou e o coração nunca escutou. Ele sara, ele purifica, abre a porta da prisão. Com as suas açadentes transformou uma nação e o povo santo desce. Como Elias assim fez, este povo santo e puro está aqui mais uma vez. Ele faz as maravilhas, tirou Paulo da prisão e Felipe arrebatou numa outra dimensão. Pois o norte foi do céu e Elias foi depois e agora é a igreja que encontrará o seu Senhor. Manifesta, o norte foi do céu e o povo santo desce. Manifesta, o norte foi do céu e o povo santo desce. Legenda Adriana Zanotto